Música Nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, os membros do programa Câmara Jovem se reúnem na Câmara Municipal de Caraguatatuba para o início de um ciclo de debates com o doutor Carlos Alberto da Silva. O programa Câmara Jovem nasceu com a intenção de contribuir na formação de cidadãos conscientes. A Câmara Jovem cumpre um mandamento constitucional que é de preparar esses jovens para o exercício da cidadania. Então é entendido esse exercício da cidadania como uma possibilidade e o dever, depois de atingir a maioridade, que é de exercer o seu voto ou até mesmo se colocar à disposição para ser votado. Dentro do projeto, há uma estrutura formativa que objetiva o crescimento integral deste aluno. Então qual que é a nossa ideia? É fortalecer e contribuir para que eles possam contribuir com o município também. Então trazer as ideias da juventude para nós adultos. E nesse dia de hoje também uma contribuição, trouxemos hoje o meu amigo do doutor Carlos Alberto, psicanalista Beto, que trouxe para eles os dados comportamentais, que se pudesse compartilhar as atitudes, os anseios também, a vivência da juventude em dias atuais. O psicanalista conversou com os jovens presentes a respeito de saúde mental. Trouxe em discussão os comportamentos de risco e alertou, precisamos ser aquilo que somos e não assumir a personalidade de outra pessoa, sempre mantendo a estabilidade emocional. Bom, primeiramente a gente tem que entender que a nossa saúde, tanto da mente quanto do corpo, ela é importante para a gente se desenvolver como um cidadão, até mesmo nas relações humanas. Hoje a gente vive um aglomerado de cobranças, um aglomerado de insatisfações em todos os sentidos, seja no trabalho, seja na família, nos relacionamentos, na amizade, tudo isso traz alguns sérios transtornos para a personalidade. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente diminui todos esses processos complicados da nossa vida, que é um relacionamento mal resolvido. E se eu estou bem comigo mesmo, ninguém atinge o meu eu, e não me desmotiva, não me desanima, não me enfraquece nas minhas emoções. Para a Thais, esse momento de debate com o doutor Carlos foi fundamental. Inclusive, conversei com a diretora da minha escola e ela adorou a ideia de trazer palestras, como a que está tendo agora. E eu acredito que tendo mais palestras, a gente pode conscientizar mais os adolescentes. A presidente Mirim da Câmara e o vereador Heitor confirmam a relevância dessas atividades extracurriculares. Extrair é a importância de um psicólogo, também conseguir extrair a importância de você conseguir se expressar para seus pais, para alguém da sua escola, nem que seja apenas um amigo, para você colocar tudo para fora, porque se você ficar guardando para dentro, só para você, isso pode causar vários problemas de saúde. Eu aprendi que é muito importante se comunicar e saber se expressar através das suas emoções e que psicólogo é importante, temos que acabar com esse preconceito e procurar ajuda psiquiátrica e pedagógica. A Câmara Jovem de Caraguatatuba já é referência para outras cidades. Jean Max é presidente da Câmara de Natividade da Serra, veio até Caraguatatuba para conhecer o projeto e levar a proposta para seu município. Nós viemos até a Câmara de Caraguatatuba para conhecer, conhecer a casa, conhecer esse programa que está acontecendo aqui na Câmara, que é a Câmara Jovem, e está levando para a nossa cidade, para a nossa Câmara, para expor para os munícipes essa nova ideia que o presidente Tato acabou nos contando, que é muito interessante, muito bacana. A Câmara Jovem de Caraguatatuba